E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Gente, hoje eu tô aqui na chácara da minha sogra, tá? Vou até mostrar pra vocês a minha sogra, que ela também tem um canal no YouTube, tá gente? Ó, Eliana Bicudo, tá gente? Fala com ele. Fala o quê? Pode se inscrever no meu canal. Ah, se inscreve no canal. Curte, compartilhe. Curte, dá joinha. Como é que é? Como é que é? Aciona o sininho, tudo isso. O João fala certinho. Gente, vou mostrar pra vocês. Olha que delícia aqui, gente. Ó, natureza pura. Tô meio cansada, porque hoje a gente tá fazendo uma construção aqui na chácara, né? Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Ai, ai. Gente do céu. Tô cansada já. Ó. Cansada? Não fez nada? Eu e a Cunha não fez. A gente trouxe o tijolo daqui pra lá. Ó, eu acho que foi dois milhares, hein? Ela tá terminando ainda. Aqui, ó. A Cunha. A Cunha. Ai. Fala oi pro canal. Oi. Oi. Vocês estão me vendo? Eu salvo. Gente do céu. Vou agora levar isso aqui lá pra minha cunhada, onde vocês viram. E acompanha um pouco comigo, viu? Vamos lá, gente. Acompanha aí. Vamos lá, pessoal. E aí, gente. Ó, falta só ir nesse pouquinho aqui. Fala se não é bom. Ai. Pronto, gente. Acabamos. Meu Deus do céu. Vai, acabamos. Vai. Pronto. Agora foi. Agora tremi aí, ó. Ó, sem nada. Agora tremi, Cícero. Agora vamos. Agora tremi. Bom, gente. Nós ia falar pra você. Acabou. Depois de carregar um mieiro, amor. Um mieiro e tijolo. A gente vai comer um pouquinho. Pra voltar ao trabalho depois. Vou mostrar pra vocês a comida. Dois mieiros? Ô, louco. Pra mostrar pra vocês a comida deliciosa da minha sogra. Vou fazer um prato de pedreiro, né? Ó, gente. Que delícia. Com o marido. Ó. Creme de milho, né, sogra? Creme de milho, só que de ontem. Ontem. De ontem. Franguinho, coquiaba e calabresa. Feijãozinho. E claro, né, gente? Arrozinho. Dessa mentora aqui, ó. Né? Aí, galera. Colocando tudo aqui. Tem mais um tanto aqui. Ó. Mozão. Dá um mozão. Dá um oi pra... O povo. Ó. Tem mais um tanto ali também, ó. Aqui, ó. Já fizeram a paredinha. É gostoso aqui, gente. Muita paz aqui. Muito bom. O mozão é rápido, hein? Esse homem aqui é rápido. Aprende, hein, galera? Tira o excesso. Né, mozão? Ó. Tá filmando eu ainda? Tô. Não, pode parar. Por quê? Eu tô... Tô sem perfume. Mas é tonto. Vamos lá, galera. Logo, logo a gente volta com mais alguma novidade. Até ir embora, a gente já mostra mais alguma coisa pra vocês. Gente, tudo e mais um pouco, ó. Você filmou aqui. Tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco de bagunça. Ela tá mostrando tudo, né? Não, mostra. A gente mostra tudo. Ó, mozão, depois de um longo dia de serviço... Né, vida? Fica até assim. Né, vida? Tá comendo uma tapioquinha com doce de abóbora. E vai sair vídeo no canal, eu mostrando como fazer essa tapioca deliciosa. Gente, já escureceu. Ó, escuro, escuro, escurinho. Já já não tá indo embora. Bora pra casa. E hoje acabou o dia. Agora chegou a noite, né? É, chegou a noite mesmo. Chegou. O dia acabou mesmo, agora é só a noite. O dia de começo. Bora pra casa descansar, que a Aninha trabalhou bastante. O senhorzinho nem se fala. O senhorzinho? Nossa, o senhorzinho serviu bastante. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Ó, eu tô terminando ele no outro dia, porque ontem eu tava super cansado e não consegui. Mas então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu mostrei pra vocês um pouquinho do que eu fiz no dia de ontem, tá? E curte, comenta, compartilha e também se inscreve pra você que não é inscrito. E claro, ativa o sininho também pra receber todas as notificações do canal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!